Dica especial no programa da tarde, olha só, eu sei que tem muita gente que tem medo de bicho ou que tem medo de altura, mas você já ouviu falar em ginofobia, medo de mulheres? Pois é, um morador de rua de 71 anos de idade se tornou um morador de rua justamente porque há 55 anos ele tenta evitar qualquer interação com mulheres. No país, na África Oriental, esse morador foi diagnosticado com ginofobia, minha gente, que é justamente esse medo ou aversão intensa de se aproximar de mulheres ou de muito menos ter relações sexuais com uma, viu? Ele começou a se isolar ainda com 16 anos de idade dentro da sua própria casa, ele tinha um cômodo no qual ele cozinhava, dormia, inclusive também fazia suas necessidades. Em um vídeo publicado, ele revelou que colocou, inclusive, uma cerca de quase 5 metros de altura, gente, em sua casa só para ter certeza de que as mulheres não se aproximariam dele. Um vizinho contou que, inclusive, tentou ajudá-lo diversas vezes, mas o homem pediu justamente que ele evitasse contato. Apesar da ideia e de viver tão isolado também, ele encontra esse desafio como uma forma possível e, para a maioria das pessoas, apesar de ser algo inimaginável, para ele, está tranquilo, ele quer ficar longe de mulher mesmo e continua com essa fobia horrível, viu, Su? Gente, que loucura, né? Ah, não, acho que o ser humano, ele foi feito realmente para viver em sociedade, para socializar com o mundo, né? Viver assim, afastado, ah, não sei não, tá? Mas, ó, para você...